Falando aqui de futebol e futebol combina com música. A Agro Sertaneja então combina mais ainda. Bora cantar? Bora, bora. Mais essa igual é pra gente. Buscando a gente, inclusive, com o ED de 10 anos, gravado em Curitiba. Vamos celebrar. Cilada preferida. Vamos celebrar então Cilada Preferida. Vai ser chata assim lá em casa. Vai dar raiva lá no meu chuveiro. A gente sabe que não vai dar certo. Mas só aumenta o nosso desejo. Não vai brigar quando fica perto. E dá vontade de matar de beijo. Deus me livre disso, mas quem der é se eu puder. O erro que eu gosto Meu beijo sem saída E aí eu chego e choro Minha cilada preferida O erro que eu gosto Meu beijo sem saída E aí eu chego e choro Minha cilada preferida Alguém falou, parou, parou Ninguém falou, ninguém falou Então bate o amor Alguém falou, parou, parou Ninguém falou, ninguém falou Então bate o amor A doença aqui não vai dar certo Mas fomenta o nosso desejo Voltar em brigar quando fica perto E dar vontade de matar de beijo Deus me livre disso Mas quem dera se eu puder O erro que eu gosto Meu beco sem saída E aí eu chego e choro Minha cilada preferida O erro que eu gosto Meu beco sem saída E aí eu chego e choro Minha cilada preferida Alguém falou, então não parou O que falou, não me parou Então parte o amor